Olá, aqui quem fala é Carlos de Biasi e esse é o Boletim da UFPR que traz para você os destaques da semana na nossa querida UFPR. Nosso reitor Ricardo Marcelo Fonseca participou na semana passada da terceira Conferência Mundial de Educação Superior em Barcelona, na Espanha. O evento é promovido pela Unesco, agência especializada da ONU. Na ocasião, o reitor, que é também vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, apresentou propostas das instituições públicas, levando em conta a realidade brasileira da área, que vem sofrendo cortes severos no orçamento destinado às suas atividades nos últimos anos. A conferência desse ano trouxe como tema Reinventando o Ensino Superior para um Futuro Sustentável, que objetiva contribuir de forma positiva para a melhoria das organizações e instituições de ensino ao redor do mundo, cumprindo os objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecidos no documento da Agenda 2030, Plano Global da ONU para Erradicação da Pobreza e Melhoria da Qualidade de Vida. Uma pesquisa da UFPR publicada em revista internacional mostrou que a eficácia do método de coleta de saliva para o teste de Covid-19 tem uma eficácia semelhante ao swab nasal, que introduz um cotonete pelas vias aéreas do paciente e que até então era conhecido por possuir uma precisão maior. O estudo levou em conta 229 amostras coletadas de trabalhadores do Hospital de Clínicas da UFPR e foi analisada a capacidade do método de coleta conseguir prever com mais ou menos precisão a presença do vírus. O estudo serviu também para guiar o método padrão para a realização dos exames na UFPR, que desde o início da pandemia já realizou cerca de 45 mil testes na comunidade acadêmica. O método é conhecido como o mais rápido e prático das formas de testagem. Você pode ler mais a respeito da pesquisa visitando o artigo na página da revista Ciência UFPR. Problemas de pele como estrias ou acne são muito comuns entre a população e podem causar desconforto aumento ou a baixa autoestima que causa depressão e outros problemas de saúde. Um projeto de extensão do curso de fisioterapia da UFPR oferece serviços gratuitos à comunidade para contribuir com a melhoria da qualidade de vida de pacientes que sofrem com esses problemas. São atendidos adolescentes de 13 a 19 anos, mulheres grávidas a partir da 12ª semana de gestação que possuem problemas de estrias, flacidez ou manchas na pele ou então pacientes que estejam passando por algum tratamento de algum tipo de câncer e daí nesse caso os atendimentos também são estendidos aos seus cuidadores. atividades. Essa atividade acontece no Centro e Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisas Científicas, o CIA, que fica no bairro do Portão. A atividade acontece somente por meio de agendamento via WhatsApp pelo número 41-99991-2356. Essa é uma excelente oportunidade não só para os pacientes, países, mas também para os estudantes da nossa universidade que tenham a oportunidade de aprender mais sobre a profissão que irão exercer no futuro. É uma atividade, né? Enfim, que todo mundo sai ganhando, né? Pode não parecer, não sei se todo mundo lembra, mas nesse ano tem Copa do Mundo. A disputa no Catar acontece só lá no fim do ano, entre os meses de novembro e dezembro, mas a preparação para isso, né, já está mil. Na quinta-feira da semana passada, a FIFA anunciou a relação dos árbitros e auxiliares que irão apitar as partidas na competição. E para nossa surpresa geral, pela primeira vez na história, dois árbitros brasileiros foram escalados, Wilton Pereira Sampaio e Rafael Klaus. E, para nossa alegria aqui na UFR, um dos auxiliares brasileiros convocados é nosso estudante. Bruno Bosquilha é doutorando na linha de pesquisa em Sociologia do Esporte e Lazer do Programa de Pós-Graduação em Educação Física. Bruno é também servidor municipal na Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Curitiba, além de ser um integrante do quadro da FIFA, da CBF e também da Federação Paranaense de Futebol. Parabéns ao Bruno pela seleção para a Copa. Ficamos orgulhosos por ter um pouquinho de UFPR também lá no Qatar. E que tal conhecer um artista novo para colocar na sua playlist aí no início de semana? Nanã é músico e ambientalista que expressa uma visão bem definida em suas músicas. Mescla a ancestralidade com o respeito à natureza, seus ciclos e formas de existir. Nós convidamos Nanã para bater um papo e fazer um som para a gente aqui no Bosque da TV. Essa é o novo episódio do Som e Prosa, que já está disponível em nossos canais para você ver e ouvir a hora que quiser. Um dos vídeos mais famosos do artista no YouTube é uma versão bem descontraída de uma de suas composições, chamada Casa da Floresta. O vídeo alcançou mais de 12 milhões de visualizações de ter a vontade de morar em um lugar tranquilo e ter uma vida simples. Sonho de muita gente, né? Casa da Floresta também está nesse Som e Prosa gravado que você pode ver aí no QR Code que aparece na sua tela. Então a gente encerra a edição do boletim de hoje com um trechinho desse som tão gostoso de ouvir. Lembrando que você sempre pode acompanhar essas e outras notícias em nossas redes sociais e fique atento aos links de todas as matérias comentadas nessa edição na descrição desse vídeo. Eu desejo a você uma ótima semana e até a próxima! Tchau!